Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Hoje a gente está aqui para mostrar uma pérola aí Esse aqui é o HJC O Rafa 1, o Joker Um capacete totalmente diferenciado nos detalhes Ele tem dois aerofóres, vem um aerofóreo a mais com ele Que dá uma estabilidade totalmente diferente no capacete Vem Pinlock Pinlock é original da HJC Tear off 10 tear off Que é o que é usado na frente, aqui na frente A viseira dele é mais grossa que o normal Não abre Se não soltar a trava A entrada de ar no queixo Tem duas camadas de entrada de ar no queixo Tem mais uma entrada na cabeça E aí ele tem duas saídas atrás Esse aerofóreo pode ser removido e colocado daquele aerofóreo cristal A viseira é presa parafusos Mais o sistema de fixação da HJC que é exclusivo Toda forração dele é diferenciada Tem o sistema de emergência O fecho é duplo D Já vem preparado para intercomunicador Não sei se vai dar para ver Aqui são saídas de ar também A narigueira dele é alta A viseira dele é grossa de verdade A visão é limpíssima E olha o grafismo Esse capacete hoje está girando em torno de R$ 9,900 no site Quem quiser ver A gente está na rua Pampona 932 Quem quiser comprar pelo site Vai ter um link na descrição do vídeo A vista eu consigo um desconto legal nele para vocês Vem em uma caixa exclusiva Acompanhe o aerofóreo traseiro diferenciado que eu falei Como fica bem mais agressivo com aerofólio Acompanhe o Pinocchio original 10 folhos de Tiroff Original também Esse aí Vou focar bastante no grafismo dele Que é o que chama mais atenção nesse capacete A entrada de ar dele e saída São totalmente diferenciadas do que a gente está acostumado Um capacete extremamente detalhado Para quem quer uma performance diferente No que estiver fazendo Suave Dá até medo segurar ele e está aí São R$ 10.000 Então É isso aí Galera deixa um like no vídeo Segue a gente Até mais Tchau Tchau